Apesar de relatos sobre uma recente trégua entre o governo sírio e os grupos rebeldes no campo de refugiados de Yarmouk, localizado na cidade de Damasco, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina informou nesta semana que ainda não consegue executar suas operações humanitárias na região. Segundo a agência, já faz um mês que a distribuição de alimentos e outros donativos está interrompida no campo, agravando as condições dos cerca de 18 mil civis encurralados nele. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.